A Lili é uma relação de amor e confiança, porque ela inventa umas coisas que dão um certo medinho. Até sua mãe foi fogo-medo dessa vez, hein? Até a mãe da Lili achou que não ia dar certo. Mas eu não achei, porque tudo que ela faz é muito bom. Bom, você veio, meu amor, de novo. É tão bom ter você aqui sempre. Sabe o que a Lili vai fazer hoje? Inhoque de pão. Já ouviu falar? Inhoque de pão, tem de batata, como ela mesmo falou, de batata doce. O de tradicional de farinha. Tem de mandioca. Tem de mandioca. E esse que você tá vendo aí, tá enchendo a sua tela, é o de pão. Pão de forma, mais especificamente. Vou passar todos os ingredientes, porque é super fácil pra fazer. E vale a pena você acompanhar, porque às vezes tem pão a mais na sua casa. É isso que eu ia falar. Você quer fazer um inhoque e não tem batata. Você fala, ah, preciso comprar isso aí pra comprar batata, batata doce. Ou você tem um pão de forma. Que tem certo prazo de validade. Exatamente. Você pode utilizar. Dá pra você já eliminar esse pão de uma forma diferenciada. Isso aí. Você vai precisar, pra você fazer essa receita, docinho já vai te mostrar. Uma xícara de chá de leite. Seis colheres de sopa de farinha de trigo. Quinze fatias de pão de forma sem casca. Esse daí, na verdade, era com casca e a Lili cortou. É mais barato que tem casca. Então, você pode fazer isso daí, só deixar... Não precisa nem deixar do mesmo tamanho exatamente. Não, não precisa. Ele vai... Dá uma amassada. A gente vai amacerar ele, não precisa. Precisa de dois ovos também. Uma xícara de chá de molho de tomate. Uso da sua preferência. Uma xícara de chá de queijo parmesão ralado. E o sal a gosto. Isso é o que você precisa pra massa. É isso. Pro molho, você vai precisar de 300 gramas de carne moída. Três tomates cortadinhos. Meia cebola picada. Três dentes de alho já amassados. Temperos, uma caixinha de molho pronto, salsinha a gosto e outros temperos também a gosto. É isso. Isso aí. Por onde começamos? Simples, rápido, fácil, não requer prática. Bem, tem um pouco habilidade, ó. Vamos colocar... Eu vou colocar os pães aqui pra dar uma quebrada nele. Ele não me olha assim. Eu tô pensando aqui. Só dar uma quebradinha, por enquanto. É, só uma quebradinha. Vou macerar ele. Aí eu vou colocar o leite. É só misturar tudo. Eu vou colocar o leite. Você vai amassar o pão e colocar o leite aí junto. Isso. Certo. Vamos lá. E por que que além de tudo ainda precisa pôr a farinha de trigo? Porque a farinha de trigo, o pão, ele tá substituindo a... A batata. A batata. E quando faz de batata também tem farinha de trigo? Tem que pôr farinha de trigo. Ah, tá. De todo jeito vai um pouco de farinha de trigo. Exatamente. Certo. Os ovos. O sal. E aí é mãozão, né, Lili? É mãozão. E agora o molho e o parmesão eu vou colocar depois. Mais tarde. Mais tarde. Mandar um beijo pro pessoal daqui em pães, né? Isso. E mandou os pães pra gente. Pão é uma delícia. Parcerás. Eu te inventei, viu? Tem um aí pra você também. São parceiros da Lili. E olha, é uma bênção de Deus ter parceiros. Né, Lili? Não é? Se não fosse eles, não dava pra fazer tanta receita. E ela também é nossa parceira, que é uma bênção de Deus também. Que você fica na sua casa aprendendo a fazer um monte de coisa legal. É uma corrente, né? Mas todos os nossos chefes são parceiros e a gente sempre agradece quem nos ajuda também. É. Facilita a vida, né, Lili? Porque senão fica muito caro pra fazer tudo, né, menina? Parceria é uma mão de duas vias, né? É. Vai e vem. É quimpães, acho que ponto com ponto BR, né, Lili? É. Deixa eu ver. E eles têm uma variedade grande de pães. Tem pão de forma, tem pão de... Kim, com K-I-M, quimpães.com.br pra você conhecer todos os pães, sei que a chegada era um pãozinho. Tem tudo que é tipo agora. E agora deve ter integral também, né, Lili? Tem integral, tem de... Ô, Lili, se você quisesse fazer de integral, o integral eu podia fazer aí também? Pode, pode fazer também. Tá. Aí, ó, como toda massa de nhoque... Ela meleca. É. Além dela melecar, a gente sempre tem que colocar um pouquinho a mais, porque depende do tamanho do ovo. Certo. O que você coloca aqui nunca é o mesmo tamanho, né? Aí eu vou fazer uma lambança aqui, ó. Certo. Fica mais fácil. Isso é legal pra você prestar atenção, pra ver o ponto certo. É. Pra você saber que tá bom, que tá certinho pra você começar a cortar, entendeu? Então tem que amassar mesmo na tua mão. É. Pra você ver qual é a melhor forma. Ó, ela já desgrudou. Ela tem que desgrudar. É que como essa minha mão tá suja, mas ó, essa daqui, ó. É, porque essa foi a que você amassou. Ah, então começou a desgrudar, já tá bom. Já tá bom. Ainda ficou um pouco na sua mão, mas aquele tanto lá é normal? Eu vou tirar. E a massa mesmo, tipo, amassa massa de bolo, né? É, massa de pão, né, Li? A massa do nhoque. Fica diferente, né, Li? Ah, eu adoro receita, sim. E você tirou de algum lugar isso aí, além da sua cachola? É, cachola funciona. Cachola funcionando bem, né, menina? Tempo todo, a cachola às vezes até que é meio que pira, mas... Tudo pra fazer coisa boa pra comer. Aí. A massa tá pronta? Deixa eu lavar minha mão pra mim. Certo. Esse é o ponto da massa, tá prontinha. Ó, que é o jeito que tem que ficar. Parecendo uma massa de pão, tá vendo? É assim. Agora vamos ver a próxima etapa. Meu telefone tá tocando. Oi! Bessa, desliga pra mim, por favor. Acredita, gente, eu deixei o telefone ligado. As pessoas não sabem que esse horário... Vou te falar, viu? Não, o pior sou eu de deixar o telefone ligado, né? Não sei se quem tá em casa consegue ouvir, mas a gente ouve aqui, já incomoda. Aí eu vou pegar pedacinhos, ó. Eu vou fazer que nem um nhoque. Vou fazer uma tirinha. E esse é aquele que você pode fazer grande recheado? Grande, é. Se quiser, é o gosto do freguês. Se quiser fazer recheado... E eu posso congelar? Só depois de pronto? Só depois de pronto. Só depois de cozido, né? Você pode congelar ali cozido, depois na hora você só põe o molho e esquenta de novo. Cozinha ele e depois põe o molho. Isso aí. Aí aqui o tamanho vai a gosto do freguês. Pode fazer redondo, pode colocar um pedacinho de mussarela, se gostar. E depois aqui é só cozinhar e ele cozinha mais rápido do que o de batata. Tanto que nós não vamos nem cozinhar agora. Você vai fazer ele agora? O molho tem que apurar, você tem que pôr agora na panela? Tenho, eu vou colocar o molho pra adiantando. Então nós vamos pôr o molho porque você vai ver, agora a água não tá fervendo ainda. Na nossa volta a água vai tá borbulhando. Você vai ver como é mais rápido ainda. Nós já fizemos nhoque aqui. A média é 3 minutos, de 3 a 4 minutos. Será que é o que vai acontecer com esse? É quase um miojo. Né? Quase um miojo. Na panela, a cebola. Azeite na panela. Cebola. Vou deixar dando uma fritadinha. Certo. O alho. Azeite, cebola e alho. Que é a base de tudo nessa vida, né, Lili? Tudo nessa vida. Pra ficar bem temperado. Aí ela vai dar uma refogada aqui. Quando refogar, eu vou pôr a carne. Vou pôr a carne e vou fritar. E vou deixar pra pôr o molho depois pra você ver a carninha refogada. E o tomate eu vou pôr junto com o molho. Depois que refogar, o... Ah, o tomate você vai pôr só mais tarde. Só mais tarde. Então agora vai ficar só refogando a carne. Isso, só fritando a carne. E vou pôr o tempero, né, que é o sal e a salsinha. Tá. Você vê como é rapidinho, gente? É rapidinho mesmo. É uma receita que dá pra você fazer uma tacada só. Se você começar a fazer a massa já deixando a água quente... É super tranquilo. Já faz aqui e põe lá. Então vale a pena você fazer mesmo. Na sua casa, tenho certeza que você vai gostar. Olha, hoje tem uma pauta muito legal que nós vamos mostrar pra você. Eu quero que você preste muita, muita atenção. Hoje nós vamos fazer um preenchimento... Na verdade é um preenchimento na boca, mas ele dá uma harmonização facial mais legal. Nós vamos falar de harmonização facial, na verdade, na semana que vem. Mas hoje você já vai começar a ver como é que funciona. Hoje eu já pensou em colocar bocão. Bocão. Eu tenho um pouco de medo. Eu não tenho coragem. Você sabe que no rosto eu não tenho coragem de mexer. Tem que saber o que vai fazer com quem. Por isso que a gente só traz... É verdade. Quem tem do assunto aqui pra gente não ter problema. Isso é o mais importante. Você entender que realmente você pode fazer com o especialista. Você vai entender um pouquinho do que é esse preenchimento nos lábios. Sabe se fica com a boquinha mais gordinha assim, né? Você lembra quando a Anitta fez isso? Todo mundo falando, né? Mas ficou inchado. A Gretchen também fez. Parecia uma boca de pata depois. Boca de pata, ó. Aí depois de uns dois, três meses, porque fiquei inchado, né? Eu não sei se a técnica que ela usa. A doutora vai explicar pra gente hoje se vai ficar inchadinho ou não. Então vale a pena você ficar aqui com a gente pra você entender um pouco melhor também. Às vezes você quer dar uma mudada, quer fazer alguma coisa diferente no teu rosto. Você tem que saber também se você se enquadra, se não vai ficar exagerado demais. Porque é legal também se você faz alguma coisa e fica natural, né, Li? Ah, eu acho. Fazer igual foto. Você faz uma, tira uma foto e depois mexe tanto que não parece você. Não vale a pena. Não tem graça, né? As pessoas nem sabem quem é depois. Olha que bonito que ele ficou. Mas o que ela vai fazer aqui vai ficar mais bonito ainda. Né, Lili? Sai. O que tá faltando aí, meu amor? Vamos lá, terminar. A água já tá borbulhando faz um tempão. Tá, a gente vai colocar o nhoque e vou terminar o molho. Certo. Eu refoguei a cebola. Bem a carne. A cebola, o alho e a carne. Certo. Agora eu vou colocar o tomate. Ah, deixa eu dar uma dica. Sabe quando você vai comer carne moída e fica aquelas pelotas? Sei. É porque a pessoa tempera antes. A carne moída tem que temperar quando acabou de refogar. Depois você coloca o sal. Ah, depois que você coloca o sal. Depois não coloca o sal na carne moída antes de refogar. Antes, senão ela fica aquelas pelotas maiores. Você viu, menina, a perna da menina? Como é que ficou? Que beleza. Né? Ah, é tão bom mostrar pra você coisas que você vê que funcionam, né? Por isso que a gente sempre trai. Eu amo quando vem especialistas aqui por isso. Porque tem muita gente curiosa, né, Lili? Muita. Até demais. Olha lá. Agora aqui é o molho. Agora é só deixar ferver um pouquinho e já tá pronto. Menina, eu amo carne moída. Bom, né? Duas coisas que eu gosto. Carne moída e ovo frito. Ovo frito. Com arroz bem branquinho. E é uma gema mole. Você também gosta? Você não gosta, Lili? Você é toda chique. Eu não gosto de gema mole. Ah, como é que pode, Lili? Pois é. Daí, ele já tá pronto esse molho? Só vai esquentar um pouquinho pra esquentar o molho. Aqui eu vou colocar o nhoque. Ó, marca aí pra você ver quanto tempo... Deixa eu ver quem. Ô, Vini, contabiliza aí quanto tempo vai demorar. Bom, nós vamos cronometrar pra você ver a demora desse... É. Que coisa absurda, né, Lili? Olha, não esqueça que a água borbulhando, tá? Borbulhando. Pra você poder... Eu tô jogando aqui, mas pra ter mais segurança, você tem que pôr aqui... Ele começa a subir igual o outro nhoque? Sobe igual o outro. Vai tacar tudo, né? Eu vou te falar, viu? Ah, mas pode, não pode? Pode. Porque ele não gruda. Olha, nós estamos fazendo hoje nhoque com a massa, é o pão de forma. Da Kim, inclusive, que você deu pra gente. E você pode também usar, lógico, o pão de forma da sua preferência. E daí você faz a massa de acordo com a receita que nós passamos pra você, que amanhã de manhã você vê de novo lá no De Bem Com a Vida, na reprise. Olha, o aroma dessa carne tá demais. Meu Deus do céu, que delícia. Essa carne só com pãozinho já tava bom, né? Tava. Ô, Lili, deixa eu te falar. Eu. E eu coloco ali o nhoque, já era, não preciso mexer mais nada nele? Não, mais nada. Ele vai começar a subir. Ele tá começando a... Gente, é muito legal. Cozinha é uma coisa... Cozinha é uma arte, né, Lili? Olha lá, já começou. Quanto tempo, Vi? Um minuto e seis pra ele começar a subir. Em dois minutos vai subir tudo, Lili. Aí eu fico... E vocês, eu também gosto. É, eu gosto bastante dessas coisas. Gente, olha só, deixa eu... O Rafael vai mostrar pra você que tá em casa, olha. É uma alquimia isso. É alquimia total. Muito louco isso. Não, e eu pareço criança. Quem não sabe cozinhar, acha tudo o máximo, né? Não, e ele fica leve igual o outro, né? Fica e vai subindo todo. Em dois minutos ele vai subir todo. Todo. Que legal isso. O segredo, na verdade, aí é só a água fervendo. A água fervendo. Bem quente, né? Quente, 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 quente. Quente, quente, quente. O que sobe já tá pronto. Você já pode tirar. Pode. Certo. O que sobra já vai tirando, já vai pondo aqui. E ele é legal porque ele não cresce muito, né, Lili? Não. Então você tem que fazer o tamanho que você quer mesmo. É. Porque quando você faz de farinha, ele dá uma enxada, né, Lili? Quando você faz só de farinha, né? De batata, é. Ou de batata também. Então esse você tem que fazer o tamanho que você quer. Sabe por quê? Porque a batata absorve água. Ah, é por causa disso, então, que ele fica enxadinho. Lembrando que esse aqui, se você gosta de recheado, dois minutos ele cozinhou todo. Dois minutos e dez. O Vini acabou de mostrar. Obrigada, Vi. Olha que beleza. Um prato rápido. Com um pão de forma, você faz isso, faz mais, né, Lili? O pão de forma inteiro? Faz, faz mais. Isso aqui não deu porque 15 fatias não dá um pão. Dá menos, né? Não, dá menos. Gente, amei essa receita da Lili. Lá no Chef Lili Aguiar tem muito mais coisas que a Lili faz. Ateliê Doces e Encantos. Mandar um beijo pra minha mãe, ela tá assistindo. O que foi? Mandar um beijo pra minha mãe que ela tá assistindo. Manda um beijo pra sua mãe. Ah, como é que é a sua mãe? Mãe, Lili. Ah, Dona Lili, que duvidou da capacidade da sua filha de transformar um pão no nhoque, hein? Não sei se deu certo ainda. Vamos comer pra falar pra senhora, né? Aparentemente, tá tudo certo. Eu comecei a fazer, ela falou, vou até sair daqui. Mas você falou? Ela falou? Ela falou. Dona Lili, como é que a senhora duvidou tanto assim? Aí. Ah, a boca da menina já tá pronta? Nós tiramos uma foto lá pra você ver. O antes e o depois. Nós fizemos a montagem? É, ela tava lá, tava lá no camarim. O antes e o depois tava lá no camarim? Espero esse aqui, dá tempo ou eu já ponho um? Não dá tempo que eu quero mostrar a boca da moça primeiro antes de comer. E essa carne moída, que delícia, hein? Carne moída combina com tudo. Com tudo. Com arroz, com macarrão, do jeito que você tem. Só ela, com pão. Gente, antigamente tinha muita torta de carne moída, hoje não tá mais na moda, né, Lili? O povo não faz mais, né? Não faz mais. Inventa tanta coisa que a torta de carne moída não existe mais. Eu gosto quando a carne tá assim bem molhadinha. E esse é o jeito que eu gosto de fazer. Porque como já vai o molho de tomate, eu deixo os pedacinhos de tomate inteiro. Eu acho que dá textura diferente. Eu acho que é bacana isso. Eu acho que fica mais gostoso, na verdade. Porque não fica tão... Porque se você cozinhar, cozinhar, ele não vai dar o... Ele vai virar um molho também, né? Não vai ficar bom. Ah, já tá subindo de novo. Vai começar tudo de novo. Vai. Ah, como eu amo essas coisas. Cadê a boca da menina, Tainá, que eu quero mostrar antes de comer? Quero mostrar a boca nova da Rê. O nhoque foi mais rápido que a boca. É, o nhoque foi mais rápido que elas montarem a fotinho da boca lá. A boca, na verdade, já tá pronta, né? Só vai dar uma melhorada. A gente já nasce com a boca pronta, né, né, Lili? Lili, você teria coragem de... Pô, você tava me criticando porque eu queria ter a boca da Anitta. Acho bonita. Não. Tô totalmente fora do que a Olga falou, né? Acabou de falar que a gente não tem que querer nada de ninguém. Eu já quero a boca da Anitta. É, tem que ser a da Anitta. Ah, mas é linda aquela boca da Anitta, eu acho. Um bocão assim, bonito. Você não acha a Bessa? Olha o ponto de interrogação da cara do Bessa. Você acha a docinha da boca da Anitta? Vamos fazer uma pesquisa aqui enquanto a boca da Regina não vem. Linda. O que você acha? Como é que é o nome dele mesmo? Mário, né? Linda montada, linda antes ou depois do trecho? O que você acha? Bonita? O que você acha, Rafa? O que você acha, Rafa, da boca da Anitta? O que você acha? Tá vendo? Só você que não gosta. Até o Bessa acha bonita. O Bessa não, né? Eu posso dar a minha opinião? Pode. De verdade? Eu acho assim, o corpo da gente vai modificando conforme a idade. Vai modificando, modificando. Já disse essa conversa, não. Não, mas é verdade. Mas a gente não quer que modifique tanto, a gente quer ficar com o bocão. Ah, mas eu acho que tudo é uma fase. Para. É tudo é fase. Tá aí a tecnologia. Cadê a boca, Tainá, da menina? É, Tainá, cadê a boca? Oi, eu quero mostrar logo. Tô curiosa. Eu acho tão legal quando você faz esse negócio, que na hora dá para ver a diferença, né, menina? Não é? Eu estava vendo lá e fez isso. Mas se bem que eu vou te falar, o médico tem que ser muito bom para aceitar uns desafios desse, hein? Tem. Não é? Ela é boa. Cutucar ali na hora. A Michelle já fez outras coisas assim aqui. Eu amo quando ela vem, porque médico bom é assim, entendeu? Você já pensou no ar, ao vivo? Nós estamos ao vivo. Faz sempre. Você já pensou? Ela foi e tal e fez e puxou. É igual o negócio da massagem. É. Olha, massagem, você vai ver o joelho, não sei o quê. Mas você vê pouca coisa resolveu, né? A menina ficou cinco minutos apertando a perna da outra, você viu que já definiu até o joelho dela. É assim. Tem que ter gente boa para mostrar para você como é que funciona as coisas, como é que funciona. Só vou comer depois que eu mostrar a boca para não ficar comida junto com a boca, né? Colocar o molho. Por exemplo, tem aquele negócio... Ai, meu Deus, estou virando quase uma cozinheira. Tem gente que pega, bota o molho, põe o parmesão e põe para gratinar no forno. Pode? Ou o nhoque não é legal que resseca? Não, o nhoque não é legal. O que é legal você fazer é colocar manteiga com erva numa frigideira e dar uma fritada nele. Ah, para ficar meio alho e óleo assim. É. Aí fica, em vez de colocar molho... Mas não vai ficar meio duro por ser meio frito? Não, não fica. Não, você cozinha. Aí, em vez de colocar o molho, você põe na frigideira e dá uma fritada. Ah, e daí não precisa do molho, é isso? Não, não precisa. Ah, tá. Quer dizer, não precisa. Se quiser pôr molho, pode pôr, mas não precisa. Pode pôr, mas não precisa. Certo. Estou gostando, viu, Lili? Está bonito. Olha. É um pratão. É almoço de domingo total. Não é? Não é almoço de domingo? Olha só. Dia dos pais. Faz rapidinho. Dia dos pais já é na outra semana, né, gente? É bom que você inventa esses negócios, né, Lili? Você já facilita a sua vida e já põe a tua mãe para fazer, né? Depois. Ela vê que deu certo e pronto. Olha que bonito que ficou o nosso prato. Sem contar que o molho está caprichadíssimo, né? Não é? Opa, tem que ser, né? Assim, assim vale. Um queijinho, que é para não perder o costume. Ah, não. Italiano não pode ficar sem queijo. Não pode. Massa sem queijo. Demais, hein? Muito, muito bonito. Pronto? Vou lá. Vamos mostrar a primeira boca, já está pronta? Oh! Ah, glória a Deus. Deixa eu ver. Estou até olhando para a tela já. Quero ver como é que ficou. Vira para a cabeça, aquela tela lá, para a gente poder dar uma olhada. Olha só como é que... Gente, olha a diferença. Ah, não. Já deu uma diferença boa na parte de baixo também. Deu, hein? Olha. Eu vi ela fazendo ali e é rapidinho. Lógico, lembrando... Não critique você que está em casa achando que ela ficou com o bocão, porque vai desinchar. É, ela tomou anestesia, né? Tadinha. Está inchada ainda. Vai demorar uma semana, mais ou menos, para ficar do jeito que é para ficar. Mas você viu que a parte de cima já deu uma definida boa. Gostei. Parabéns para a dona Michele, para a doutora Michele que estava aqui com a gente. Põe para mim, né, Lili? Porque daí já não dá. Já falei, né? Chefe Lili Aguiar no Instagram e o site ateliê doceseencantos.com.br. Você quer fazer seu encomendo ou contratar a Lili para fazer a sua festa? 954-33-8627 ou 2973-0210. Gente, e o aroma, hein, Lili? Atenção, atenção, atenção. Essa parte é tensa. Eu não beijo antes, pera. Essa parte é tensa. Obrigada, meu amor. Tensa. Tensa nada. Tensa é porque só pode mastigar um e depois tem que encerrar. Está quentinho, hein? Olha que bonito que ficou, gente. Esse é um nhoque feito com pão de forma, tá? Corta no tamanho certo porque esse daqui não cresce. Né, Lili? Isso aí. Vamos lá experimentar? Bora. Gente, que delícia. Bom, né? Ele fica mais gostoso porque ele fica mais firme. Fica. Muito bom, Lili. É uma opção de...